Em Criciúma, a campanha Minha Escola Consciente arrecadou mais de 235 toneladas de materiais recicláveis. Atitude muito bonita essa. Juno César está trazendo informações para nós agora. Juno? Projeto Escola Consciente, um projeto em parceria com a questão do meio ambiente de Criciúma, a Fundação do Meio Ambiente e também o pessoal da Secretaria de Educação. Foi lançado aí uma espécie de concurso para que alunos das escolas aqui do município de Criciúma arrecadassem produtos recicláveis na casa de cada um aluno aí. Enfim, a escola que mais arrecadasse conseguiria aí faturar esse primeiro lugar. E o resultado finalmente saiu. A escola que mais acabou arrecadando foi a Escola Professora Glaudineia, que arrecadou mais de 11 mil quilos de resíduos. São 119 alunos nessa escola, nesse CI, que ficou entre primeiro lugar aí entre as 63 unidades escolares. Uma média de quase 100 quilos por estudante. Ou seja, um projeto que começou em agosto, finalizou agora nesta última semana e deu muito certo com a escola vencedora aí, arrecadando quase 100 quilos de lixo reciclável de alunos que levaram para a escola. E claro que, acima de tudo isso, tem a situação de conscientização em meio ambiente, né? O objetivo é colocar na cabeça dos alunos, colocar para os alunos levarem também para as suas famílias a questão de reciclagem, a questão de separar o lixo que é tão importante nos dias de hoje. Agora nós voltamos ao estúdio.